Uma nova forma de auxiliar no combate ao mosquito Aedes aegypti começa a ser aplicada em Três Lagoas. É uma nova unidade que pretende complementar as formas de combate da proliferação dos insetos aqui na cidade. Acompanhe na reportagem do Emerson William. Um dos maiores problemas de saúde pública em Três Lagoas é a dengue. Segundo dados do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, 4.601 casos foram confirmados só neste ano de 2023. Sete mortes decorrentes da doença já foram registradas. Além de reservatórios de água, calhas e lixo acumulado, um novo foco de proliferação foi identificado pelo setor de endemias, como explica o coordenador do órgão, Alcides Ferreira. Nós notamos em alguns momentos que aparecia o mosquito, tinha presença de Aedes aegypti e de outros colicídios, e não conseguíamos achar a fonte, aonde ele estava se reproduzindo. E aí começamos a buscar outras fontes. E aí foi quando nos deparamos com os bueiros. Aí começamos a colocar armadilhas, chamadas ouvitrampas, junto com o nosso setor de entomologia, e para nossa surpresa, nesses bueiros foram encontrados, as armadilhas vinham sempre, as palhetas com bastante ovos de mosquito, quando ia para o laboratório, a grande maioria era de Aedes aegypti. Então, assim, um novo local, como sendo reprodutor, uma fonte de reprodução de mosquito, onde você não tinha alcance. Porque você olha o bueiro, às vezes ele está seco aqui embaixo, mas mais para dentro da galeria ele tem uma poça d'água, e ali o mosquito está se desenvolvendo e infestando as casas. Em mais um esforço, na tentativa de controlar a infestação pelo mosquito, a prefeitura agora conta com dois equipamentos termonebulizadores. Estes aparelhos serão utilizados especificamente nos bueiros da cidade. A fórmula do veneno é composta por dois produtos químicos, o óleo mineral e o inseticida, que serão liberados como vapor de fumaça e não causam danos ao ser humano e não tem risco de contaminação da água. A aplicação irá acontecer da seguinte forma. O agente de endemias irá mirar a ponteira do equipamento termonebulizador aqui para dentro deste bueiro. Qualquer inseto que entrar em contato com o veneno será eliminado em questão de 20 minutos. Após esse tempo, o veneno não deixará resíduos, ou seja, ele irá se dissipar na corrente de ar. Todos os bueiros da cidade devem passar pelo procedimento, que consiste em duas aplicações no intervalo máximo de 15 dias. O termonebulizador não irá substituir o fumacê, nem os outros métodos já utilizados no combate ao mosquito Aedes aegy. Três Lagoas é o primeiro município do estado a investir nesse modelo de equipamento, que já deve iniciar a sua utilização a partir do dia 23 de outubro. O setor ainda não tem uma estimativa do impacto que o produto pode causar na redução da quantidade de insetos. Mas tanto o setor de endemias quanto o de entomologia vão ficar a cargo de realizarem estudos sobre a eficácia deste mecanismo, como explica o coordenador. Nós vamos fazer a borrifação e o acompanhamento. Então, conforme nós vamos borrifando, nós vamos voltando a colocar as armadilhas para estar realmente fazendo a aferição da eficácia deste produto sobre este mosquito adulto, medindo isso, se vai diminuir mesmo a sua população. Porque no período da seca, principalmente, este é um dos locais onde mais você encontra o mosquito. Porque ele tem pouca água, mas é o suficiente para o mosquito se desenvolver. Durante o período de chuva, a água passa em grande quantidade e não deixa ele se reproduzir. Mas quando ele está seco, igual nós temos vivido nesses últimos tempos, nós temos pequenas coleções de águas embaixo, na galeria, onde o mosquito se desenvolve. Então, nós vamos estar monitorando semanalmente também com as armadilhas para ver a eficácia do trabalho.